A gente tá ouvindo falar muito, né, ultimamente, hein, Maria? O que a gente tá ouvindo falar ultimamente, Maria? O que a gente tá ouvindo falar? Tanta coisa! Tanta coisa! Mas a questão aí, né, do cartel... O que será que é esse tal de cartel? Quartel é onde fica aí, né, os generais, onde ficam os soldados, e cartel... O que será que é cartel? Não, palavrinha, palavrinha que a gente vê circular... Passar, e passa por Brasília, e passa por São Paulo, e viaja, e vai pro sul, e vai pro norte do país... O que é isso, Maria? Você sabe o que dizer que é? Formação de cartel. O que é formação de cartel? Não sei. Quando a gente... É uma formação de cartel. Não sei. Quando o preço fica todo mundo vendendo a mesma coisa, tudo o mesmo preço... Quando vão reclamar, você não pode vender mais barato que eu, não, você tem que vender a tal preço. É cartel, não pode, cada um tem que vender o preço que quiser. Não existe tabela, viu? Colocou tabela, é cartel, ó. Vai pra cadeia. Presta atenção, o professor Emerson Gardenau vai explicar pra nós, então, o que é cartel. Solta aí. E o professor já está conosco aqui nos estúdios. Emerson, boa noite. Boa noite, opa, mais de uma segunda-feira. Exatamente, toda segunda-feira está conosco aqui pra responder as perguntas do telespectador que manda pra página do professor. Aliás, coloca a página pra nós aí. Você quer fazer uma pergunta, você pode mandar na página do professor. Tá aí, então, Emerson Marinaldo Gardenau. Você entrou na página do Facebook, deixa a sua pergunta, curte a página. Nessa página, aliás, chamando a atenção, você que está assistindo o programa, tem várias discussões aqui, viu? O professor, toda semana, ele está atualizando, colocando textos, informações, e você pode fazer a mesma coisa aí, curtindo a página e deixando os seus comentários. Ou, se você preferir também, Bruno, você pode entrar no WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Pode mandar pelo WhatsApp. É o 991-411-1048. Você manda pelo WhatsApp. A pergunta chega aqui pra nós também e a gente faz a pergunta pro professor, tá bom? Vamos, então, pra página. Chegou pergunta na página dele, a Ana vai colocar pra nós. Quem foi que mandou? Marcelo T. Tá aí a pergunta dele, então. O que é a formação de cartel? Cabe prisão se for detectado? Tá aí, a gente tá ouvindo muito falar nisso, né? São vários aí que a gente escuta, né? Em rede nacional, falando da formação desse tipo de crime, né? De criminose ligada ao cartel. Então, o que seria, de fato, aí a formação? Como é que a gente consegue? Ah, não. Isso aqui é um cartel e aqui já não. Como é que a gente entende essa formação, Emerson? É muito interessante essa pergunta. Parabéns, João Marcelo. É uma pergunta hoje que você está vendo constantemente. Hoje, um pouco menos do que era anteriormente, mas ainda se vê. É interessante nós diferenciarmos cartel de quartel. Então, cartel é uma coisa e quartel está ligado, por exemplo, às forças armadas, à polícia militar. Então, a polícia militar, ela está situada, por exemplo, num quartel. Sim. O exército, a marinha, a aeronáutica também num quartel. Que é uma organização. Isso, é uma organização onde ali existe uma hierarquia militar em cima das pessoas que ali labutam, trabalham. Sim. Cartel é diferenciado. Então, não se confunde com quartel. O que é o cartel, essa formação de cartel? A formação de cartel é um crime contra a economia popular. Um crime contra a economia em si. Quando diversos comerciantes se unem e tabelam preços para que não haja concorrência. Por exemplo, não sei se você se recorda, alguns anos atrás em São Paulo, na cidade de São Paulo, alguns postos de gasolina tabelaram preço. Sim, sim, sim. Mas ia rodar a cidade inteira no mesmo valor? Era o mesmo valor. Isso é uma formação de cartel. Quando eles resolvem exatamente para não ter concorrência, para não ter... Ó, você vai em determinado local, é esse preço, naquele preço, é o mesmo preço. E isso é crime. E gera até, inclusive, prisão. Olha só. Prisão preventiva ainda. Então, na época, quando se descobriu que estava essa formação de cartel entre os empresários, 12 ou 13 foram presos preventivamente. Xavio. Exatamente, em decorrência dessa modalidade, que é criminosa e não pode. Isso afeta a lei 8.137 e também é 1.521, exatamente, de 1951. Então, quando isso for verificado em qualquer ramo comercial, pode ser denunciado e com certeza ser apurado. E se gerar responsabilidade, haverá o indiciamento que nós falamos na semana passada e, consequentemente, a prisão das pessoas. Porque isso configura crime. Eu lembrei agora, você falando, né? Recordei também que teve uma época que foi com gás também. Sim. Com gás na cidade de São Paulo também. Eu lembro disso, era tudo o mesmo preço. Foi caracterizado também esse tipo de crime. Agora, nesse caso, abre-se uma investigação e aí, como você falou, quer dizer, pode acabar em prisão mesmo. Sim, ou para responsabilidade criminal. Você vai, por exemplo, no Código de Processo Penal, existem quatro fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Um dos fundamentos é exatamente contra a ordem econômica. Então, se houver algum crime contra a ordem econômica, necessariamente pode ser já a prisão preventiva também. Olha só. Então, além do crime, e se for detectado que as agências, o Estado não está conseguindo fazer a manipulação para que se volte ao normal, isso pode ser imediatamente estancado com prisão. Puxa vida. Quer dizer, a intervenção direta aí do Estado é justamente a... É imediata, é estancado com prisão. Ou vai mudar, ou está aí, pode ser a... Agora, para a gente alertar, como é que o consumidor percebe isso? Porque a parte do consumidor, quer dizer, no caso do posto de gasolina, foi num lugar, foi num outro, foi para matar tudo o mesmo preço. A gente acha que a coisa foi tabelada, mas é tabelada por cima, tabelada num preço que seja favorável. Exatamente, é ele. Agora, como é que eu percebo, por exemplo, num item doméstico, pô, eu vou no mercado, está esse preço, vou no mercado, está o mesmo preço. Mas, como é que eu consigo entender que, puxa vida, está acontecendo algo estranho? Eu tenho que ter uma configuração de tantos lugares que estão vendendo? É, geralmente, se houver alguma desconfiança acerca de uma formação de cartel, é bom denunciar. Faz uma denúncia via 181, ou até na delegacia... Direta da delegacia. Exatamente, para ser investigado, porque muitas vezes o preço daquele produto é aquele preço. Então, compra-se por determinado valor, uma rede de supermercado, por exemplo. Vai lá, compra um shampoo de determinada marca e está colocando aquele valor. Ela vai em todas as redes, aquele supermercado e aquele valor. Ah, mas isso é um cartel. Não, é o preço que aquele supermercado vende. Exatamente, vende. Então, para que seja caracterizado, por exemplo, essa formação, diversos estabelecimentos de diversos donos distintos devem estar utilizando aquele mesmo preço. Agora, quando vem, é uma curiosidade, porque tem produtos que vêm com preço de fábrica, por exemplo. Isso é permitido ainda? Você sabe me dizer? Não caracteriza também esse tipo de coisa? O produto já vem de fábrica com valor. Ocorre isso? Pode ou não? Não, não. Geralmente, é preço sugerido. Ah, certo. Porque a gente vê geralmente em refrigerantes, né? Sim, sim, sim. Então, o preço sugerido vem até na tampinha. Isso, isso. Aí não. Aí é o preço sugerido que vem do fabricante. Do fabricante. Exatamente. E muitas vezes é colhido aquele preço e outras vezes não. Então, isso é permitido tranquilamente. Não tem problema. Então, qualquer desconfiança, delegacia... Denuncia, isso. Denuncia. Denuncia para ser investigado e vai ser investigado se for detectado. Quem estiver fazendo parte desse cartel pode ser responsabilizado. Eu lembro também na época que quando tinha a tabela, lembra quando tinha a tabela? A tabela da Sunab? A tabela do Sarney, né? Nossa! Dos fiscais do Sarney. Tinha a tabelinha. Aí a dona de casa ia com aquela tabela, batendo a tabela. Opa, o preço está errado aqui. Fazia a denúncia. Exatamente. Aí os fiscais do Sarney. Isso em todo o Brasil aconteceu, né? Em 1986, né? Que loucura que era essa época, não? Exatamente. Eu lembro que minha mãe ia com uma tabela, né? Tinha que ficar batendo tabela. E aí, aí era uma coisa pior ainda, porque por vezes, quando o produto era tabelado muito baixo, ele sumia do mercado. Exatamente. As filas de leite na época. Lembra? Não tinha, não achava leite. Exatamente. Que era tabelado muito baixo, então ninguém queria perder, o empresário não queria perder, então não entregava leite, não tinha leite no mercado. O frango também sumia uma época, onde você não encontrava frango. Exatamente. Eu lembro, eu adolescente, de passar nos lugares, a famosa televisão de cachorro, né? Que tinha os frangos assados, tudo desligado, para fora, né? Com o protesto. Você não achava frango assado de domingo. Alguns comerciantes também, não sei se vocês se acordam, que acabaram jogando milhões de litros de leite para não perder o dinheiro e acabaram sendo processados. E foram processados. Exato, porque isso é crime também. Isso é crime contra a economia popular também. O sujeito é responsabilizado. Então, para ele não perder dinheiro, o que os comerciantes, alguns deles fizeram, né? Eles disseram, ah não, eu não vou vender por esse valor, eu prefiro jogar fora do que dá por esse valor. Do que dá por esse valor. Exato. E aí o mercado sumiu no mercado leite e eles jogavam mesmo, eu lembro que eles jogavam em lugares assim, abriam como se fosse um ralo mesmo, mandando embora. Exatamente. Isso configurava e configura crime também. Então, se um indivíduo inventar de hoje fazer isso aí, numa eventual recessão, ele responde por crime também. Responde por crime também. Isso é crime. Bacana. Tá aí então, respondendo a pergunta, né? Você pode participar também conosco. Pergunta foi respondida aqui toda segunda-feira. O professor está aqui, né? Então, a pergunta é quem mandou para nós. Vamos ver então quem foi que mandou para nós. Foi o Marcelo. Marcelo que mandou para nós, né? Cartel. Respondido então pelo professor, você pode fazer a mesma coisa ou na página do professor Emerson, no Facebook, ou através também do nosso WhatsApp, tá bom? E você participa, segunda-feira está de volta aqui. Emerson, acho que hoje o papo foi interessantíssimo aí, né? Dando aí a informação a todo o público de Piracicaba. Haja visto aí tantas donas de casa que assistem ao programa e estão ligadinha lá no dia a dia no supermercado, né? Exatamente. E se tiver alguma dúvida, por favor, faça que a gente está aqui para tentar responder. Acessa, como o Neto falou, o Facebook. Também a página do Piracicaba agora. O WhatsApp, o que faz a tecnologia, né? É. Deixa a gente mais próximo, né? Exatamente. E faz a pergunta que a gente está aqui, exatamente, para responder. Pode fazer pergunta de direito penal, de processo penal, de legislação extravagante, que a gente está aqui para responder. Perfeito. Segunda-feira, Emerson, está de volta. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. A gente volta já. Está aí, então, né? O professor Emerson Cardenal participando. A gente já vai para o intervalo, já? Só não vamos para o intervalo porque tem uma pessoa que comentou aí o que o Emerson está falando. Agora, presta atenção, né? Maus tempos de Brasil, né? Quando não se achava frango. Eu lembro muito bem disso. Leite, não tinha leite. Mala e mala e aquele leite de saquinho, tipo C, minha mãe conseguia achar. A gente não pode esquecer disso, né? E a carne de Chernobyl? Lembra da carne de Chernobyl? Da explosão nuclear de Chernobyl? A carne foi parar no Porto de Santos? Quanta coisa errada nesse país. A gente não pode esquecer. Nós temos que usar nossa memória. Nós temos que pensar e ver como é que estava no passado. E melhorar o presente e melhorar o futuro. E a tabelinha da SUNAP? Ah, que papagaiada, né? Quanta mentira, quanta dor de cabeça, quanta enganação nesse país. A gente tem que olhar para o passado para mudar o presente e melhorar o futuro. Tem gente que parece que não tem memória. Só fica, né? Só fica fritando a coxinha e não fala coisa com coisa. Temos que lembrar do nosso passado. Não está bom agora, não. Temos que mudar. Temos que mudar. Mas nós temos que olhar para o passado. Que muitos que estão aqui nesse momento pagando de herói, fizeram burrada no nosso passado recente. Bem lembrado pelo Ernst Gardenau, né? Quartel? Quartel é uma coisa. Cartel é outra coisa. Cartel a gente não quer nunca mais. Diga, Mariana. Olha, a Margarete, ela está comentando aqui a participação do professor Neto. Ela diz, acho que formação de cartel é uma tremenda falta de respeito com o consumidor. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Um abraço, então, pela participação. Obrigado.